Olá meu amigo, meu irmão, minha amiga, minha irmã, aquele abraço para você, se inscreva no nosso canal, dê o like nesse vídeo, que o senhor abençoe grandemente a sua vida, mas aí eu gostaria de focar em algo muito importante, muito sério e que às vezes passa desapercebido aos nossos olhares humanos. No versículo 2 desse capítulo, nós lemos assim, o senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Olha só gente, é importante que nós saibamos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos desgostos, nós temos raiva, nós temos ira, nós temos alegrias, nós temos diversos sentimentos e Deus também é da mesma maneira. Deus também fica desgostoso quando pecamos, quando fazemos alguma coisa ruim, quando nos afastamos dele. Ainda no versículo 4, nós lemos ali, assim diz o senhor, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem me escutaram, diz o senhor. Então olha só, Deus demonstrando aí insatisfação também. Então nós vemos que Deus, ele realmente tem sentimentos como nós. Deus sente o que nós sentimos, talvez uma outra proporção, talvez de uma outra maneira, certamente, já que a sua glória é imensa, mas ele fica chateado conosco quando não fazemos a sua vontade ou quando não estamos na vontade dele. Portanto, nós temos que tentar agradar o senhor da melhor maneira possível. Ainda mais na frente, nós lemos o seguinte, Então respondeu o homem que estava entre as mortas e disse, Estes são os que o senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do senhor, que estava entre as mortas, e disseram, Nós já andamos pela terra, eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do senhor respondeu e disse, O senhor dos exércitos, Ó senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes setenta anos, o senhor tem a ira também. Então o senhor tem o amor, o senhor tem a ira, o senhor tem a justiça, o senhor tem a paciência, o senhor também se desgosta como nós. Deus, portanto, todo poderoso, glorioso Deus, ele tem os sentimentos, ele sente como nós, Ele é o todo poderoso, ele pode tudo, mas ele é ele. Quem somos nós para questionarmos quem é Deus? Pois só ele mesmo sabe quem ele é. E o senhor, nós até onde sabemos, é espírito, Deus é espírito. E importa que o adoremos em espírito e em verdade. Precisamos, portanto, tornar para o senhor, voltar para o senhor, ali como está em Zacarias 1, 3. Tornai para mim, diz o senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós. Você que está aí afastado, você que não tem nem pensado em Deus, que está ouvindo agora esta mensagem, É hora de você se voltar para Deus, é hora de você abrir seu coração para Deus, e você pedir a Deus a misericórdia dele, para que você possa novamente estar bem com o senhor. Deus quer o melhor para você, Deus quer que você fique bem com ele. Basta você apenas falar com ele, pedir perdão e voltar para o senhor. Voltar para Deus não significa, num primeiro momento, você ir à igreja. Não, você pode se arrepender agora mesmo, aonde você está. Se ajoelhando ou não, ou sentado ou ajoelhado, tanto faz. O importante é seu coração. Seu coração esteja disposto a estar novamente com o senhor. Voltem para mim, assim diz o senhor dos exércitos, assim diz o Deus de Israel, assim diz o Deus de todos nós. Ele está aqui e agora, ele está sondando o seu coração, ele te conhece, que é o melhor para você. Portanto, ponha sua vida agora nas mãos de Deus, torne para o senhor dos exércitos e seja feliz. Não deixe ele ficar irado contigo. Entrega seu caminho ao senhor, confia nele e ele tudo fará, assim como diz a Bíblia. Eu vou me despedindo por aqui, mas antes vamos deixando também um pequeno louvor para que você possa ouvir e possa ver, feito por nós mesmos. E eu agradeço a atenção, obrigado por tudo, obrigado por estar orando, obrigado porque você está inscrito nesse canal, que está ouvindo a mensagem, que está aí cada vez mais perto de Deus, que ele possa te abençoar a cada dia. E até a próxima mensagem, se assim o senhor permitir. Até a próxima. Irmão, onde estás? Será que tens Deus perto de ti? Irmão, onde estás? Será que tens Deus perto de ti? Sintonize no céu Sintonize no céu Pois quem em oração está mais perto de Deus E a palavra tens lido, sintonize em Deus Pois quem em oração está mais perto de Deus E a palavra tens lido, sintonize em Deus E a palavra tens lido, sintonize em Deus Tens deixado O Espírito Santo Te falar Não seja rebelde Sintonize com Jesus Não seja rebelde Não seja rebelde Sintonize com Jesus Mão, onde estás? Busque em Deus o amor Sintonize com Jesus Sintonize com Jesus Sintonize com Jesus